Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah 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 Me siga importante com dinheiro no bolso Carro importado cê sabe que é vova loira Fuma no verde, se beck deixou ela com sede Não me ligou a semana inteira Agora quem liga nasce se esquece que eu vou pro pai Tô de transar, meus manos são chaves Cabeça bomba, Jujuliette Já não ligou, cê está me esquece Vadia me liga, cá na enquete Do lado da calcina como se perde 4G nessa faixa Toma vadia, cabra e se racha Yeah, yeah, yeah Ela não aguenta Toma vadia, me chama o fight Domina no jogo e eu tô com os cards A codeína me deixa bem lento Eu vou te tocar tipo um instrumento Você sabe esse meu momento A cena do punk eu domino no peito Tênis de marque, roupa mais cara Traz perversa que gosta de tralha Vira lata, não liga pra nada Foda seus copes de fuga e só macha Never broke again Yeah, yeah Meu nome ela grita Meu nome ela grita Meu nome ela grita Esse back deixou ela com sede Não me ligou a semana inteira Agora quer ligar na sexta Esquece que eu vou pro baile Tô de transar, minhas bandas são chaves Chave essa bomba Jujulieta, ela não ligou Cê está me esquece Vadia me liga, tá na enquete Meu nome ela grita Do lado da calcinha, a cama se perde 4G nessa faixa Toma vadia, cabelo e se racha Tengo fog Ela não aguenta Toma vadia, me chama pro site Toma isso no jogo e eu tô com os card A coteína me deixa bem lenta Eu vou te tocar tipo um instrumento Você sabe esse meu momento A cena do plug eu domino no peito Tênis de marca, roupa mais cara Traia as perversa que gosta de trária Vira lata, não é do pra nada Foda seus copies de fogo é só macha Foda seus copies de fogo é só macha Yeah, yeah, yeah Meu nome ela grita Meu nome ela grita Meu nome ela grita Yeah, yeah, yeah Meu nome ela grita 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 33, vai te O que é importante que gira no bolso? 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 Meixe tênis de marca, rouba mais cara Trai as perversas em quem gosta de trária Me ira lá, tralo e tudo pra nada Foda se os copys aí e fogo é som macha Foda se os copys aí e fogo é som macha Yeah, yeah, yeah Meu nome é La Grita Yeah, yeah, yeah minha nome é La Grita Yeah, yeah, meu nome é La Grita Meu nome ela grita, meu nome ela grita, meu nome ela grita